Vou seguindo o meu caminho E com as perdas e espírito Mas sei que além dessa jornada Algo bom está surgindo Mesmo que as circunstâncias venham e me façam chorar Há uma voz dentro de mim dizendo É guiar cabeça e volte a caminhar Posso até chorar um pouco mais Mas sei que logo além dessa jornada Algo bom está por vir Mesmo que as estrelas não brilhem É uma força dentro de mim Dizendo querido Usa luz que há em ti 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 Já não importa a distância Se nem mais longe eu estou Nada mais faz diferença Se agora perto eu estou Mesmo que as circunstâncias venham e me façam chorar Há uma voz dentro de mim Há uma voz dentro de mim dizendo É guiar cabeça e volte a caminhar Posso até chorar Posso até chorar um pouco mais Mas sei que logo além dessa jornada Algo bom está por vir Mesmo que as estrelas não brilhem É uma força dentro de mim Dizendo querido Usa luz que há em ti Luz que há em ti Luz que há em ti Agora tenho a certeza Que as circunstâncias não podem me parar Use sempre sua fé Pra alcançar teus limites Vencer teus limites Posso até chorar Um pouco mais, mas sei que logo além dessa jornada Algo bom está por vir, mesmo que as trevas não brilhem É uma força dentro de mim É uma força dentro de mim Dizendo, querido, usa a luz que há em ti Luz que há em ti